Forró, short e colado, o som que contagia Vem pra se apaixonar! Fazem dois meses que ela nem ligou Fazem dois meses que foi e nem voltou Se você tiver ouvindo essa canção Se você tiver ouvindo, é do fundo do coração Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Já fazem dois meses e ela nem ligou Já fazem dois meses, se foi e nem voltou Se você tiver ouvindo essa canção Se você tiver ouvindo, é bem com todo o coração Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor O trem de medir, a empreenda do dia, a minha estrela guia Sem você não sou nada, você não está, é a minha direção, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Volte pra mim, meu amor, meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor, por favor, por favor Forró, short e colado, o som que contagia Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Porró, tá bom demais, com cada um, até me ensina, requebra moleque, doida mulherada, te ensina Porró, tá bom demais, tá cheio de gatinhas, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, sinto o pancadão, venha dançar o shot, pesadinho o vaneirão Olha o batidão, se no pancadão venha dançar no chote Pesadinho o valeirão, olha o batidão Se no pancadão venha dançar no chote Pesadinho o valeirão, olha o batidão Se no pancadão venha dançar no chote Pesadinho o valeirão, olha o batidão Se no pancadão venha dançar no chote Pesadinho o valeirão Corrota, bom demais, rocadão, batendo em cima Requebra, moleque, doida mulherada, te ensino Corrota, bom demais, tá cheio de gatinhas Venha dançar no chote, o valeirão, pisadinho Corrota, bom demais, rocadão, batendo em cima Requebra, moleque, doida mulherada, te ensino Corrota, bom demais, tá cheio de gatinhas Venha dançar o chote, o vaneirão, pisadinha, olha o batidão Se no pancadão venha dançar o chote, pisadinha, o vaneirão Forró, short e colado O som que contagia Alô, nossa Estamos chegando, chegando Abri o capu do Fusca na beira do rio Palante 20 polegada, vibra o sacudinho Abri o capu do Fusca na beira do rio Palante 20 polegada, vibra o sacudinho O som é de primeira, é uma condição A vinha quer que quem anda no meu buscão O som é de primeira, é uma condição A vinha quer que quem anda no meu buscão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepia o multidão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepia o multidão Só deu o capu do Fusca na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu o capu do Fusca Só deu o capu do Fusca Tô cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Irmã Vamos simbora E é sucesso A brinca do Fusca Na beira do rio Balante 20 polegas O som é de primeira É pra curtição As menina quer Que quem anda no meu buscão O som é de primeira É pra curtição As menina quer Que quem anda no meu buscão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepia o multidão O meu buscão é preto, vem na sensação O ronco do motor, arrepia o multidão Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu o capu do Fusca Só deu o capu do Fusca Tá cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu o capu do Fusca Só deu o capu do Fusca Tá cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu A concorrência já chegou Flávio O som que contagia Ei menina Vem nessa forró O meu espaço é mídia Mas eu não arroço Não morra Ei menina Vem nessa forró É hoje eu te colado No forró Fica melhor Vem menina Que eu quero ver Não só nesse batidão Para a galera se meter A cara na cachaça Todo mundo tá me atendo E a pegada que é Estilha só no movimento Aumente o som aí Cada um vai conversar Fala sério meu amor Cade dentro e lembra cá É pura adrenalina É muita emoção A batida desse choque Contagia a multidão Ei menina Vem nessa forró O meu espaço é mídia Mas eu vou arrochando um nó Ei menina Vem nessa forró É hoje eu te colado No forró Fica melhor Ei menina Vem nessa forró O meu espaço é mídia Mas eu vou arrochando um nó Ei menina Vem nessa forró É hoje eu te colado No forró Fica melhor Ei menina Vem nessa forró O meu espaço é mídia Mas eu vou arrochando um nó Ei menina Vem nessa forró É hoje eu te colado No forró Fica melhor Ei menina Vem nessa forró O meu espaço é mídia Mas eu vou arrochando um nó Ei menina Vem nessa forró É hoje eu te colado No forró Fica melhor Vem menina Vem nessa forró É hoje eu te colado Eu te colado No forró Fica melhor Ei menina Vem nessa forró O meu espaço é mídia Mas eu vou arrochando um nó Ei menina Vem nessa forró Eu já te colado No forró Fica melhor Forró Forró Alô galera Tu vem dançar Tu vem curtir Chote colado Ao rio Vem curtir meu som Dançar com alegria A pegada é essa Tem um som que contagia Vem curtir meu som Dançar com alegria É o chote colado Com a dança da magia Esse é um novo som Que veio pra ficar A pegada é nova Todo mundo vai gostar Todo mundo vai gostar Todo mundo vai gostar Contagia onde toca Nosso som é diferente Quem gosta de forró Venha dançar com a gente Esse é um novo som Que veio pra ficar A pegada é nova Todo mundo vai gostar Contagia onde toca Nosso som é diferente Quem gosta de forró Venha dançar com a gente Vem curtir meu som Dançar com alegria A pegada é essa É um som que contagia Vem curtir meu som Dançar com alegria É o chote colado Com a dança da magia Agora eu convido Nosso amigo Júlio Mota Vem cantar com a gente Valeu Abraão Santos Júlio Mota Júlio Mota E chote colado Com a dança da magia Esse é um novo som Que veio pra ficar A pegada é nova Todo mundo vai gostar Contagia onde toca Nosso som é diferente Esse som é diferente Esse som é diferente Quem gosta de forró Venha dançar com a gente Esse é um novo som Que veio pra ficar A pegada é nova Todo mundo vai gostar Contagia onde toca Nosso som é diferente Quem gosta de forró Venha dançar com a gente Vem curtir o som Dançar com alegria A pegada é chá É um som que contagia Vem curtir meu som Dançar com alegria É o chote colado Com a dança da magia Forró, chote e colado O som que contagia Eu era louco por ela E a ausência dela Por muitas vezes eu chorei Tem mais de um ano Que a gente se separou E você foi e não voltou Mas eu já sei o que fazer Quando a gente se separar Você falou não ia dar No sofrimento implorei Mesmo depois Te chamei para voltar E a gente recomeçar Mas pra você eu era pouco Agora já mudou Agora já muda mais Eu estou em outro Encontrei um novo amor E tudo que eu sentia por você Com um novo amor Vou poder te esquecer Eu era louco por ela E a ausência dela Como muitas vezes eu chorei Tem mais de um ano Que a gente se separou Que você foi e não voltou Mas eu já sei o que fazer Quando Antes de separar Você falou não ia dar No sofrimento implorei Mesmo depois Te chamei para voltar E a gente recomeçar E a gente recomeçar Mas pra você eu era pouco Agora já muda mais Eu estou em outro Encontrei um novo amor E tudo que eu sentia por você Com um novo amor Vou poder te esquecer Forró chote colado Forró chote colado Fui na academia Malhar, 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 malhar Fui na academia Malhar, 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 malhar Olharam meu corpinho Pra minha mulher gostar Quando eu cheguei em casa Vim aqui decepção Minha mulher estava com outro Em cima do meu paixão Quando eu cheguei em casa Vim aqui decepção Minha mulher estava com outro Em cima do meu paixão E desse dia pra cá Minha vida mudou Agora estou em outro Estou procurando um amor E desse dia pra cá Minha vida mudou Eu tô com uma gatinha para tirar minha dor Agora tô em outra, tô bebendo sem parar Enquanto eu bebo, procuro alguém pra me amar Agora tô em outra, tô bebendo sem parar Enquanto eu bebo, procuro alguém pra me amar Fui na academia, malha, malha, malha Melhor o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Melhor o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Melhor o meu roupinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Quando eu cheguei em casa, veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão Quando eu cheguei em casa, veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão E desse dia pra cá, a minha vida mudou Agora tô em outro, tô procurando um amor E desse dia pra cá, a minha vida mudou Eu tô com uma gatinha para tirar minha dor Agora tô em outro, tô bebendo sem parar E enquanto eu venho, procuro alguém pra me amar Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu venho, procuro alguém pra me amar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Forró, chote, colado O som que contagia Olha a pegada nova aí, chegando pra cá Olha a pegada nova, tá chegando, vem aí O som dos moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chote, colado que agora vai comandar Olha a pegada nova, tá chegando, vem aí O som dos moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chote, colado que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No bastão, o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No bastão, o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas o som dos moleque chegando aí É sério novo pra você escutir Contagem do almoçado que eu saio do movimento Quem curte funk e rap também cai pra dentro Olha o som dos moleque chegando aí É sério novo pra você escutir Contagem do almoçado que eu saio do movimento Quem curte funk e rap também cai pra dentro Olha a pegada nova que chegou para ficar O chote, colado que agora vai comandar Olha a pegada nova que tá chegando Vem aí, o som dos moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chote, colado que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No bastão, o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas o som dos moleque Mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No bastão, o povo todo gritando Negócio bom, chegou para ficar E não vai sair, mas não vai No swing dos moleque chegando aí É sério novo pra você escutir Contagem do almoçado que eu saio do movimento Quem curte funk e rap também cai pra dentro Olha o swing dos moleque chegando aí É sério novo pra você escutir Contagem do almoçado que eu saio do movimento Quem curte funk e rap também cai pra dentro E não vai sair, mas o som dos moleque chegando Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Corrocha de colar, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Corrocha de colar, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais erro do céu É você que escolheu na cama ou no motel Vamos fazer bebê, tá mais erro da firmeza É você que escolheu na cama ou na mesa Essa baladinha mulherada que aguenta Piriguete, patricinha e até as empreguetes Essa baladinha mulherada que aguenta Piriguete, patricinha e até as empreguetes Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Corrocha de colar, tá na boca do povo Corrocha de colar, tá na boca do povo Corrocha de colar, tá na boca do povo Corrocha de colar, tá mais erro da no céu É você que escolheu na cama ou no motel Vamos fazer bebê, tá mais erro da firmeza É você que escolhe uma cama ou uma mesa Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Ou se eu te colar, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Ou se eu te colar, tá na boca do povo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe uma cama ou uma altela Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolhe uma cama ou uma mesa Essa baladinha mulherada que aguenta periguete, patricinha e até zifreguete Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plume Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plume Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe na cama ou no montré Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá vimeza É você que escolhe na cama ou na mesa Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plume Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plume Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe na cama ou no montré Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá vimeza É você que escolhe na cama ou na mesa Forró, short e colado, o som que contagia Ei moça, pode balançar Somente cola, tá, viu? Ai mamãe, dói, 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 dói Ai mamãe, dói, 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 dói Minha cabeça, dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar No espremer o que tá acordado já em minha cabeça Não sei o que tá doendo, vou olhando, escrevendo o que tá acontecendo Garando pra vocês, que chifre não é? Confio em minha dona, pois é, pois é Garando pra vocês, que chifre não é? Confio em minha dona, pois é, pois é Você que tá me ouvindo, preste muito atenção, cuida dos adonos que pede panta aí, irmão Você que tá me ouvindo, preste muito atenção, cuida dos adonos que pede panta aí, irmão E se tu vacilar, o pé de pano, o pé de creu Ai mamãe, dói, 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 dói Dói, 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 dói Minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Garanto pra vocês que chifre não é Confio em minha dona, pois é, pois é Garanto pra vocês que chifre não é Confio em minha dona, pois é, pois é Você que está me ouvindo, preste muito atenção Cuida de essa dona que pede panta, irmão Você que está me ouvindo, preste muito atenção Cuida de essa dona que pede panta, irmão E se tu vacilar Pé de pano, pé de creu 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 O pé de pano creu Forró Xote Colado, o som que contagia Dança morena, quebra, quebra, veloria E vai dançando, revestindo algum dia Dança morena, quebra, quebra, veloria Galera dança quando toca a sofonia Dança morena, quebra, quebra, veloria E vai dançando, revestindo algum dia Dança morena, quebra, quebra, veloria Galera dança quando toca a sofonia Poxa o pole na sanfona, toca, toca a guitarrinha Para a moçada, dança, terra e arudia Galera se anima quando começa a tocar Sistema que é bruto, não tem hora de parar Poxa o pole na sanfona, toca, toca a guitarrinha Para a moçada, dança, terra e arudia Galera se anima quando começa a tocar Sistema que é bruto, não tem hora de parar Eu dancei com a morena, nos passei com a norinha Quando nós toca é só paz e alegria Galera tá bonita, todo dança sem parar Essa pegada aqui é nova, que nós bota é pra quebrar Eu dancei com a morena, nos passei com a norinha Quando nós toca é só paz e alegria Galera tá bonita, todo dança sem parar Essa pegada aqui é nova, que nós bota é pra quebrar Dança a morena, quebra, quebra a memoria E vai dançando, remexendo a mudinha Dança morena, quebra, quebra a memoria Galera dança quando toca a churronia Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Forró, chote, colado O som que contagia Simbora aí É pra tocar no paredão Minha bica que tem até vidro pro meio Tô todo envenenado, toca até DVD As mina fica louca quando vem meu som tocar Minha bica que treme, começa a balançar Aciona o hidrato, levanta o paredão Nos altos falando de 15, 8, 20, 20, 20, 20, 20 Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Minha bica que tem até vidro pro meio Doutor envenenado, toca a TVVD As meninas ficam loucas quando vem meu som tocar Minha bica que tem até mim e começa a balançar Se eu não irá que levanta o paridão O som da bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Forró, short e colado O som que contagia Temos coração e apaixonado Temos coração e apaixonado Já te colado, ouviu? A primeira vez que eu te vi Foi quando senti O desejo, a paixão por você O seu olhar me conquistou Na sua boca me beijou Com aquele romance lindo de amor É um coração apaixonado Não me deixa de ir lá É pura emoção e honrar É um coração apaixonado Não me deixa de ir lá É pura emoção e honrar Eu já não sei o que eu faço Com essa paixão Eu já não sei o que eu faço Desençado o coração Eu já não sei o que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer A primeira vez que eu te vi Foi quando eu senti O desejo, a paixão por você O seu olhar me conquistou Na sua boca me beijou Com aquele romance lindo de amor É um coração apaixonado É um coração apaixonado Não me deixa de ir lá É pura emoção e honrar Eu já não sei o que eu faço Eu já não sei o que eu faço Com essa paixão Eu já não sei o que eu faço Eu já não sei o que eu faço Eu já não sei o que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer Vem curtir comigo Vem andar no meu chanete O som que contagia Vem junto e vamos nessa Vem curtir comigo A chanete malucão Contagia onde toca o som Do meu carrão Oh, 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 oh O som que contagia De novo com cada um Pegada é morrazo E eu liga meu irmão Agora vou ligar O meu chanete Eu vou dar uma volta Vou lotar de piriguete Agora vou ligar O meu chanete Eu vou dar uma volta Vou lotar de piriguete Eu vou dar uma volta Vou lotar de piriguete Eu vou dar uma volta Vou lotar de piriguete Vem curtir comigo Vem andar no meu chanete O som que contagia Vem junto e vamos nessa Vem curtir comigo Não é chavete Mas não o canto Contagia onde toca o som Do meu carrão Oh, 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 oh Forró, short e colado, o som que contagia Eu tô de uma boa, só zoeira De alguma letinha vai se estar na misteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão É parar dançar, não quero ver ninguém parar É claro, quando toca o povo fica animado Tenta de estar de pegado, mete o dedo sem dedor Joga essa saponinha pro forró, fica melhor Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão É parar dançar, não quero ver ninguém parar É claro, quando toca o povo fica animado Tenta de estar de pegado, mete o dedo sem dedor Toca essa saponinha pro forró, fica melhor Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão Eu tô de uma boa, só zoeira Tô com uma gatinha vai se farra a noite inteira Eu tô de uma boa, só com o som É shot com lata na pista, meu irmão Forró shot colado, o som que contagia Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Essa pisada boa tá na boca das gatinhas E pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Pisa, 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 pisadinha Essa pisada é boa, tá na boca da setinha Balança a cabeça, dá um passo pra frente E vença comigo, essa pisada é quente Balança a cabeça, dá um passo pra trás E vença comigo, eu vou morrer comigo em paz Balança a cabeça e treme o bumbum E vença comigo a dança do bumbum Balança a cabeça e treme o bumbum E vença comigo a dança do bumbum A dança, a dança, a dança, a dança, a dança A dança, 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 a dança Essa pisada boa tá na boca da ratinha Balançar a cabeça, dá um passo pra frente E vênusar comigo essa pisada quente Balançar a cabeça, dá um passo pra trás E vênusar comigo, eu vou不管 com medo Pai Balançar a cabeça e tremir o bumbum E vênusar comigo a dança do mundo Balançar a cabeça e tremir o mundo E vênusar comigo a dança do mundo A dança, a dança, a dança, a dança, a dança, a dança A dança, a dança, a dança, a dança do mundo A dança, a dança do mundo